Vem ferro Vem ferro Dois dias na vida é cola Coleção de doze modos Peraí O que é isso? Olha a placa na frente. Dá uma ligue, hoje é o dia dos carros coloridos aqui Tem um amarelo, tem um laranja, tem um roxo Tem um meio nardo ali Aí atrás ali tem uma parte azul Não vou conseguir mostrar aqui pra vocês direito Mas tem uma parte azul ali Muito louco Bonito esse fusca, hein? Caralho, policial Nem ferrando Nem ferrando Será que volta? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O maluco tá de máscara com o vídeo fechado Só assim, só assim Claro, o vídeo que deu pra aqui, é verdade Já foi verdade, eu fico por bem Rebolado no meio da rua Vai aparecer tipo um bagulho do jeito que tinha, tá ligado? Os carros, plau, aí sobe e continua Tô, tô, tô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá muito saindo por, não é? Cala, de nada que nem se fazer Não é? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, rapaziada? 300 Fenta Zeus, o barco da BR-RX? Comenta aí. O ramo dos dois é absurdo. Mas quero ver, vai lá embaixo e comenta. Por quem você prefere, qual carro você prefere? BR-RX, dos mais novinhos, esqueci o nome. Ou o Zetinho 350? Comenta lá. Só fui um pescado. Confia. Opa! Opa! M5, hein, velho? Olha aí, olha que da hora. Caralho, agora que eu pedi deixar a polícia ali. E... La Mustang voltou, hein. Nossa! Olha o escape do Fusca Uma Brasília conversível É o Digão Uma Brasília conversível Filho da puta Nossa, que susto, velho Oh, se liga Tem uma 708 Boxster Japonesa e outra alemã Você viu isso? Lavando ali, tem duas 718 Só que uma é JDM e a outra é alemã Não, aqui é da direita, aqui é da chupinha É verdade Pô, essa não é aquela Aquelas do Martin que tá com o escape da Security Weapon? Vamos ver Eu acho que é ela mesmo Sai da frente Ai, preto Mano, que lindo Olha só BMzinha, rapaziada Eu não faço ideia De que modelo é esse Só sei que é absolutamente lindo e raro Olha o doguinho mau ali também Descansando Rapaziada, comenta aí Vocês preferem esportivo atual ou antigo? Eu sei que aquela BM é bem antiga mesmo Já é bem clássica Mas comenta aí qual vocês acham mais da hora Acabou o freio Tá maciando o motor Caralho, que fusca linda Meu Deus Olha o flutterzinho do Subaru Você tá doido Ela tá dando ré aqui, tá venenando Cadê a câmera de ré, meu filho? Segurada a mão de Deus O cara foi de novo Tá muito chateado Sai daí, velho Essa é metade diamante negro, metade faca Olha que gostoso Agora ele vai comer Olha isso aqui Agora ele vai comer um pouco Coisa boa Cadê o rando andando na frente da viatura? Olha o petróleo Beleza, tem pouca gente hoje aqui no rolê Meu, esse rolê tá absurdo, né, meu? Puta vida Puta vida Olha lá, rapaziada Junho ADS Mas não é esse carro que eu queria mostrar, não Olha isso, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É galera Aqui a gente tem uma das poucas no Brasil Lamborghini Urus Com kit manso ali, cara Sensacional Um carro super agressivo É com certeza um dos SUVs mais produzidos aí Mais agressivos, né, pra falar bem a verdade Com um motorzinho aí De brincadeira de um V8 biturbo Que antes era um De mais ou menos 641 cavalos de roda Hoje tá com 810 cavalos de roda Mano, sensacional esse carro Faz um 0 a 100 de 3.3, mano 3.3, velho Cê tá doido, mano Sensacional, mano Sensacional Esse carro, ele é Ele é incrível, velho Na moral Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí